O ciclismo surgiu como esporte no século XIX na Inglaterra e faz parte dos Jogos Olímpicos desde a primeira edição da Era Moderna, em 1896. As competições de ciclismo são divididas em diversas modalidades, pista, estrada, mountain bike e BMX. Mas quais são os reais benefícios do ciclismo para sua saúde? A prática do ciclismo é benéfica para o desenvolvimento muscular, melhora o condicionamento físico, melhorando o desempenho do sistema cardíaco e vascular. Com a prática da pedalada, 30 minutos todos os dias, um aumento significativo no ganho de capacidade aeróbica já será notado após algumas semanas de treinamento, pois o ciclismo é considerado uma atividade de alto gasto calórico, podendo consumir até 600 kcal por hora. O importante durante o ciclismo é ajustar o banco da bicicleta para que durante a pedalada... Pode sentar, sim. No momento em que o pé está na parte inferior, o joelho fique praticamente em extensão. Dessa forma você evita uma sobrecarga maior na articulação do joelho. Então o ciclismo é uma atividade que apresenta uma menor sobrecarga nas articulações, se comparada à corrida ou à caminhada, diminuindo principalmente a carga sobre as articulações do joelho e coluna. O ciclismo é uma forma de treinamento interessante para diversos grupos musculares, como quadríceps, panturrilha, abdômen e a musculatura da região lombar. Com a prática dessa modalidade, o ciclista ganha resistência muscular nas pernas. Além disso tudo que acabei de falar, o ciclismo é uma forma de diminuir o estresse do dia a dia, pois durante a atividade ocorre a liberação de endorfina e adrenalina, que aumentam a sensação de bem-estar. Apesar da velocidade, o ciclismo é uma atividade esportiva que apresenta pouca incidência de lesão. As principais lesões do ciclismo nós podemos dividir em lesões traumáticas, que são lesões relacionadas à queda do ciclista, e lesões atraumáticas, são aquelas lesões que ocorrem por uma sobrecarga de treinamento ou algum erro durante a realização do exercício, um erro de técnica. São exemplos de lesões relacionadas à sobrecarga ou erro de técnica. As lesões de inflamação dos tendões, que são as tendinites, que podem acontecer principalmente na articulação do joelho, que é o tendão patelar, e na articulação do tornozelo, que é o tendão de aquiles, o tendão da musculatura da panturrilha. Com relação ao tratamento dessas lesões, basicamente a orientação de postura e a orientação de um profissional com relação à técnica do ciclismo é o início do tratamento. Depois, pode ser feita uma avaliação com o médico ortopedista, para ver a necessidade de utilização de algum medicamento ou a instituição da fisioterapia para o tratamento dessas lesões. As lesões traumáticas relacionadas a quedas, elas podem ser apenas contusões ou escoriações, que vai ter um tempo de recuperação muito mais rápido, mas se o impacto for maior, esses ossos dessas articulações podem se quebrar, o que nós chamamos de estaturas. Esse é um paciente ciclista, que estava fazendo uma prova que se chama Ironman, então ele terminou a prova de natação, pegou a bicicleta e quando começou o percurso do ciclismo, sofreu uma queda no segundo quilômetro. O nosso paciente, ele sofreu uma fratura no terço médio, ou seja, no meio da clavícula. A clavícula é esse osso todo aqui e no momento da cirurgia, a gente observou que era uma fratura com vários fragmentos. Então tinha osso quebrado com vários fragmentos pequenos. Então o que nós fizemos então? A gente fez uma reconstrução com uma placa, então a gente fixou a clavícula através do material de titânio, que é um material bastante rígido e com alguns parafusos. Nós utilizamos sete parafusos no caso dele. Então foi colocado na frente da clavícula uma placa de titânio e utilizamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete parafusos para fixar um fragmento e outro. Quando a gente acabou a fixação, o que a gente observou? Que ficou um espaço faltando osso, porque faltava realmente pela fragmentação, pela quantidade de fragmentos, ficou um espaço solto. O que a gente teve que fazer então? Nós utilizamos um enxerto, que é um enxerto que já vem pronto, que é um enxerto sintético. A gente mistura aquele enxerto com o sangue do próprio paciente. E essa mistura, o enxerto mais sangue, foi colocada nessa ausência de osso, nesse fragmento que ficou solto. Então nós utilizamos esse enxerto para estimular a formação de novo tecido ósseo. Então o objetivo do enxerto é preencher um espaço que ficou faltando depois da fixação. Agora com o ombro fixado, com a clavícula fixada, a chance que nós temos isso aqui de colar é bastante grande. Visto que está fixado de um lado e do outro e também colocado o enxerto, que vai estimular a concentração.